Lá no livro de Mateus, capítulo 13, Jesus disse que uma semente caiu sobre um solo rochoso, nasceu, mas logo veio o sol e aquela plantinha secou e morreu. E eu fico me perguntando, o sol é algo bom ou é algo ruim para aquela plantinha? Claro que é algo bom, mas se é algo bom, por que então que aquela plantinha morreu? Para quem não tem raiz, coisas boas podem se tornar nocivas. Ter dinheiro é algo bom? Claro que sim, mas para quem não tem raiz, o dinheiro pode matar. Se tornar o principal executivo da sua empresa é algo bom? Claro que sim, mas para quem não tem raiz, pode ser o fim da sua vida com Deus. Consegue entender? O que garante o crescimento é a profundidade. Olha a mesma história agora contada pelo evangelista Lucas. Outra caiu sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. A planta secou porque agora veio o sol, só que ela não tinha raiz para se hidratar. Ela não tinha umidade. E umidade é coisa que só encontra na profundidade. Em outras palavras, ela não tinha raiz. A falta de raiz pode fazer com que bênçãos se transformem em maldições. Nesse caso, o sol, capaz de acabar com a sua vida. A planta não morreu por causa do sol, mas morreu porque não tinha raiz para se hidratar na hora que mais precisava. Não é a luta que mata o crente, é a falta de raiz. Não são as provas que secam a espiritualidade, é a falta de profundidade. A planta não morreu por causa do sol. Não são as provas que secam a espiritualidade. Não são as provas que se hidratar na hora que mais precisava. Não são as provas que secam a espiritualidade. Não são as provas que ocorrem na espiritualidade. Tchau.